Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Produzindo Sabor, tudo bem com vocês? E hoje eu tô aqui, gente, pra começar as nossas receitinhas aí de inverno, aproveitando que é o mês de junho também, então eu vim trazer a receitinha com esse ingrediente que eu amo, que é o milho. Então eu vim ensinar você a fazer hoje um mingau de milho, né? Pela mente lá na Bahia a gente chama de mingau, um mingau de milho, gente, com o próprio milho, saboroso. Então se você quer aprender pra fazer essa receita, é só continuar nesse vídeo. Para começar a receita, nós vamos primeiro limpar o milho, eu vou utilizar 3 espigas de milho, e depois a gente retira os grãos desse milho. No liquidificador, eu coloco o leite, em seguida eu coloco o milho, e vou bater muito bem. Em seguida, já na panela, fogo desligado, eu vou peneirar. E vou cuidar pra retirar todo o líquido e deixar somente a pelinha do milho. E aí? Tá gostando, gente, desse vídeo? Maravilhoso, né? Então se você tá gostando, não esquece de deixar teu super like, clica aqui embaixo no botãozinho, clica aqui também se você ainda não for inscrito no canal, tá certo? E se você já for inscrito, ou se depois que terminar esse vídeo, manda pra um amigo seu pra ele se inscrever no canal, não perder nenhuma notificação, ativando o nosso sininho. E não esquece que depois de terminar esse vídeo, você deixa aqui o seu comentário, me dizendo que você gostou mais desse vídeo, e me dizendo se você também vai fazer essa receita, tá certo? Em seguida, já com o fogo ligado, vou acrescentar o leite de coco, cravo e canela, um caso a gosto, se você não gostar, não coloca, açúcar, uma pitadinha de sal. E aí com o fogo baixo, você vai mexendo sem parar. Aproximadamente 15 minutinhos, tá? Se você mexer mais, ele já vai sair da consistência de mingau, e aí já vai virar uma canjica, tá? Vai ficar um pouco mais durinho. E daí você vai mexer muito bem, pra ele cozinhar, e ele engrossa muito rápido, a depender de como vai, como tá o amido. Por último, eu acrescento uma colherzinha de manteiga, ou margarina, pra dar aquele saborzinho final. Cozinho mais um pouquinho. E agora, é só servir, esse mingauzinho maravilhoso, ótimo, no dia que eu tava fazendo esse mingauzinho, tava bem frio, então eu já servi, coloquei depois aquela canelinha em pó em cima, que pra mim não pode faltar, e já me servi logo, né? Que maravilha! Espero que você goste dessa receita, faz aí, e me conta nos comentários. E aí Gostou dessa receita? Ai, eu adoro todas as receitas que são feitas de milho. Obrigada por você ter assistido até aqui, e não esquece de enviar esse vídeo pra alguém aí, que eu tenho certeza que essa pessoa vai adorar, e não esquece também de nos seguir nas redes sociais, arroba, produzindo sabor, eu tô sempre lá conversando com vocês, tá certo? Eu te vejo aqui no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau, tchau.